Hoje, agora, você está indo para a guerra. Você está entrando em guerra com o seu oponente. Você vai fazer guerra com você mesmo. Você não está com medo. Você está preparado. Você não é um fraco. Você é uma máquina. Um anormal. Você está focado? Eu estou focalizando. Eu... eu estou focalizando. Peraí. Eu estou focalizando. Sim, você é. Você está focado e você não vai perder de vista isso. Não hoje, nem amanhã. Na próxima semana ou no próximo ano. Repita depois de mim. Hoje é o meu dia. Vai, repita. Eu quero ouvir. Repita. Hoje é o meu dia. Ninguém entrará no caminho dos meus sonhos, do meu crescimento ou do meu desejo de ser o muito melhor no meu campo escolhido. Sim, eu disse o melhor. Ninguém tem o direito de tirar esse manto de mim. Eu vou sacrificar até chegar ao topo. Não importa o quanto isso aconteça. Não importa quantas vezes a vida me derrube. Eu vou me levantar todos os dias. Quando meu corpo gritar nunca, eu gritarei mais alto. Sim! Dê-me mais. Empurre com mais força. Porque eu sei que minha coragem reside no meu coração. Meu coração é mais forte do que o meu corpo. Eu estou preparado para a batalha. Eu estou preparado para voar. Venha para mim. Eu desafio você. É tempo de guerra. O respeito não é dado. É ganho. Eu não preciso de um despertador. Meus objetivos me acordam. Meu desejo me acordam. Meu propósito me acordam. Eu não preciso de outras opiniões. Eu tenho minhas próprias opiniões. Eu tenho meu próprio coração. Eu tenho meus próprios sonhos. Não há nada que eu não possa fazer ou ter. Ninguém pode me dizer o que eu posso ou não posso fazer. Eu decido o que é possível para mim. Eu decido o caminho que vou escolher. Eu vou decidir quais serão os sacrifícios feitos. Eu não escolho qualquer coisa média. Eu sou qualquer coisa. Menos média. Eu quero mais. Eu serei mais. Porque vou dar mais. Mais esforço. Mais dor. Mais sacrifício. Mais coração. Mais coragem. E o que vem depois? Recompensa. Não há nada que eu não possa fazer ou ter. Ninguém pode me dizer o que eu posso ou não fazer. Eu decido o que é possível para mim. Eu decido o caminho que vou escolher. Eu decidi o caminho da vitória. Eu decidi vencer. E disso, ninguém tira de mim. Hoje. Agora. Você está indo para a guerra. Eu decidi o caminho da vitória. Eu decidi o caminho da vitória. Obrigado.